Salve galera, hoje é trazendo a combinação do Antonio Griezmann do Atlético de Madre. Usei os Olheiros França, 5 estrelas, Olheiros Especial, Jogadores Específicos, 5 estrelas, Olheiros Artilheiros, 5 estrelas, a combinação é 33%, dá o Gamirio e o Defeu, tirando eles fica 100% bola preta. Esse Olheiros Específicos foi um prêmio da PES League, por ter ficado entre os 100 primeiros colocados, acho que umas duas semanas atrás. De Olheiros França saiu por 80 mil, e o Artilheiros paguei 60 mil GPs. Vou dar uma olhada nas habilidades do Griezmann, jogador que tá bem top nesse pé 2018. Saiu até umas notícias sobre uma possível ida dela ao Barcelona, pra formar o ativo de ataque com o Messi e com o Suárez. Próxima temporada. Então é isso galera aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até a próxima, valeu!